Super Rádio Tupi Posso perguntar a sua idade sem ferir a sua Porque você é uma pessoa que vive da imagem Inclusive eu já vi um muito tarado Na internet que é você na Playboy Muita gente chama você para concursos de beleza Você mesmo faz uma carreira A partir dessa coisa Da estética e tal E eu já vi você reclamando Ah, estou indo para a academia, estou voltando Não é fácil, não é fácil Manter Tem que agradecer a mamãe e o papai Fizeram a estrutura, mas manter é muito difícil O que você faz por dia para manter o corpo? Bom, academia, vários suplementos Tem que tomar Mas não faz mal para a saúde não? Não, não, são todos naturais Todos recomendados pela tecnologia Que hora você vai para a academia? Você trabalha O Heleno Gotay aqui na rádio disse que viu você sair da academia Outro dia, ele estava saindo lá Tem que bem sedir Eu só queria saber, Clóvis Onde que ela arruma disposição para ir para a academia Porque eu não tenho nenhum É verdade Aninha, eu passei uma grande parte da minha vida Negligenciando isso Não queria, não queria Só um pouquinho, só um pouquinho Negligenciando, Jorginho Quer dizer o seguinte Ela se auto-sabotava Ela sabia que precisava Mas arrumava desculpas Entendeu? Negligenciando Pensei que fosse algum grupo de pagode Negliceliano, Júnior Tá bom, lá continua Desculpa Então, Aninha, eu procurei E eu lutei Já não ia Mas aí chegou um momento na vida Como o Clóvis me perguntou Com a minha idade Eu estou com 34 anos Eu não lembro quando eu tinha essa idade Acho que eu não tive essa idade Então chega um momento em que a lei da gravidade É uma briga você e ela E aí eu tive que entrar para a academia também Mas eu estou despeita Estou gravando tudo Estou anotando tudo, tá? Eu vou voltar para a academia, tá, gente? Legal, legal É necessário acompanhar uma boa alimentação É isso aí Acabei de comer um bolo de chocolate Do aniversário Silvio Legal, legal, legal Janaína, me conta uma coisa Você tem alguma frustração na vida Assim, quando você entrou nessa vida artística sua De modelo e fazendo shows Cantando, dançando Você não está sapateando Eu vou explicar por quê Quando eu cheguei no Rio Eu vim buscar uma oportunidade Mas eu tenho um trauma Estavam fazendo testes No sítio do Picapau Amarelo Eu fui tentar o papel de narizinho Fui recusado Eu não consegui E subtraubatizou durante muito tempo Depois eu A gente supera essas coisas Não supera, ô, Jardim? Não, orelhudo, baixinho Feipabu Pito pequeno É mesmo Então, você já teve algum não Num teste Alguma coisa assim? Trauma eu não tive Mas eu fiquei triste, né? Porque na minha infância Eu também queria imitar a Xuxa Então me dava um papel de bombom Ela também é brincalhante Ao meu lado aqui O Fábio O nome dele Eu vou dar o nome dele E ele vai dizer qual é o nome Que ele prefere ser chamado Felicidade, Fábio Júnior Entendeu ou não? Felicidade É Fábio Júnior Não, não entendi, não Deixa eu falar Bom dia, Fábio Fábio representa o supermercado mundial Um dos clientes mais importantes Da Rádio Tupi E patrocinador do programa também O Fábio Queiroz Bom dia, Fábio Bom dia, Clóvis Bom dia, Jardim Bom dia, ouvintes Internautas Bom dia a todos Feliz aniversário Rádio Tupi Aí, garoto Aí não há justificativa O Fábio, gente A gente tem que puxar saco dele Que ele é lá da ala jovem Lá da direção Lá do mundial Então tem que babar Aquelas coisas O cara põe dinheiro Aí ele diz assim Clóvis, dá um abraço Significando lá Mas uma coisa discreta Aí eu digo Alô, alô Hoje no mundial Peito Fábio é a 100 A 2 de 88 É o jeito de botar O nome dele no meio da parada aqui Mas o Fábio é brincalhão Viu, Janaína Ele gosta de fazer imitação De sacanhar todo mundo Às vezes não vai ao trabalho É tudo brincadeira Não é que ele seja Previsor, chega atrasado Foge antes de pagar Legal, legal E o Fábio tá aqui comigo Lá do mundial, gente Ele vai brincar também Vai ser o Maurício Menezes Por um dia aqui Vamos fazer o quadro Ricos e Famosos Pobres e Anônimos Tá pronto, Fábio? Tá pronto, Fábio? Prontíssimo É o Fábio, né? É o Silvio Santos agora, né? Não, não, não É o Fábio, é o Fábio É o Fábio Jorginho, tá pronto, Jorginho? Pronto Então tá bom Olha aqui, gente Esse quadro geralmente É apresentado pelo Maurício Que faz os ricos e famosos E o Jorginho Que faz os pobres e anônimos, né? Então atenção, DJ, tudo pronto? Música pra ricos e famosos Diogo Vamos lá, Fábio O destaque é para a apresentadora E empresária americana A milionária Oprah Winfrey Ela tem seu próprio canal de TV E chega a faturar mais de 80 milhões por ano Só como apresentadora O Winfrey ajudou a eleger o presidente Obama E costuma ajudar obras sociais Chegando a doar anualmente 10 milhões de dólares Puxa vida, hein? Ricos e famosos Ou para o Winfrey Aquela apresentadora famosa Puxa Agora a música Para pobres e anônimos Destaque para quem, Jorginho? Para dona Olga do Frey Rapaz, como é conhecida Olga das Coxinhas Que tem uma banca de salgado Na frente da paróquia Do Frey Amaranto Na comunidade do Rato Molhado Olha Dona Olga do Frey Tem seu próprio fogão de duas bocas E chega a faturar mais de 800 reais Por mês Com suas coxinhas na farinha E ajuda o Frey Amaranto Há muito tempo Já chegou a doar mais de 80 salgadinhos Para a festa da igreja Em época de 90 Olha, novena, rapaz Até lendo, né? Que noventa? É novena, rapaz Igreja, rapaz Ô, meu Deus do céu Representando as mulheres Que houve a Rádio Tupi Hoje Eu vou falar com a Nossa querida Mariana Charada, minha filha Mariana da Marcela Ela está aqui Qual é o nome da sua filha, Mariana? É São duas filhas e um filho A filha que mandou aquela foto Para mim Ah, foi a Débora Beijo para a Débora Qual é o nome dos outros filhos? É a Débora, o Luiz e a Júlia Muito bem Você é rodoviária, motorista de ônibus Você gosta da sua profissão? Ah, eu amo, Cláudia Eu amo o que eu faço Gosto muito Aproveita e manda um bom dia Para a turma que está ouvindo você Com certeza, Mariana Isso, quero mandar um beijo especial Para toda a galera Que está lá na garagem Ouvindo a gente Agora o nosso gerente São Antônio Ferreira Também o pessoal do tráfego O pessoal da central Que eu deixei o meu ônibus lá parado Gente, o tráfego que ela está falando aqui É o pessoal do trânsito É, trafegou É, trafegou Pelo amor de Deus, hein? Vamos começar a mandar abraço aqui O pessoal mandava para tudo Que é fornecedor Vem cá, Mariana Há quanto tempo você é rodoviária? Olha, eu tenho oito anos Entendeu que eu sou rodoviária? Começou com quinze anos Oh, isso Não, quatorze mesmo Quatorze, quatorze Quatorze Tem muitas mulheres mais focadas Mais ligadas, né? Mas tem essa fama Incomoda você essa brincadeira de Mulher no volante, perigo constante? É, eu tenho um passageiro que diz Que mulher no volante, segurança constante Olha, que legal Então eles sempre falam isso Eu quero representar então Na sua figura Na sua visita simpática O meu carinho O meu respeito E o meu obrigado A minha gratidão A todas as mulheres De várias gerações Que acompanham a Rádio Tupi As mães guerreiras As profissionais liberais As professoras As enfermeiras As médicas As advogadas As modelos As atrizes As rainhas do carnaval A todas as mulheres De todos os lugares Mas especialmente do Rio de Janeiro Então me permita usar A sua figura Mariana Damascena Minha querida rodoviária Minha amiga Meu ouvinte repórter Que representar em você A gratidão da Rádio Tupi A todas as mulheres Do Rio de Janeiro Tá bom? Eu que agradeço Por as oportunidades De estar aqui Muito bom Nosso sonho realizado Bom, hoje é dia de festa Aqui na Rádio Tupi Os convidados especiais Chegando aqui O professor Vinícius Teixeira Autor do livro Sobre a patrulha das cidades Fenômeno Já já ele bate um papo Com a gente A turma da patrulha Vai participar do programa Muitos colegas Ouvintes Artistas Parabenizando a rádio Mais querida do Rio de Janeiro A garota Tupi A Janaína Azevedo Tá aqui com a gente também E o publicitário O palestrante O homem de publicidade E propaganda O nosso querido Josias Castro O Josias vai ter um dia De Maurício Menezes Nós vamos fazer o seguinte Josias Você vai fazer O papel do Maurício No quadro politicamente correto Versus o popular Que é o Jorge Nunes O Jorge Nunes Continua na dele de popular Nós tentamos outro personagem Ele não conseguiu Então ele vai continuar No que ele sabe fazer Você sabe como é Que essa brincadeira É o quadro final do programa Onde eu leio a mensagem De um ouvinte Pedindo um conselho E aí temos o viés Politicamente correto Do Maurício Que hoje o Josias vai fazer E o viés A visão O ângulo Do popular Que o Jorge Nunes vai fazer Então vamos lá Mensagem da ouvinte Nair Custódio de Mesquita Ela diz Clóvis Monteiro de Deus Não sei mais o que fazer Com meu marido Ele mente muito Um dia Diz que encontrou Um empresário rico Que foi seu amigo De infância Outro dia Diz que esbarrou Do Zico Que o convidou Para trabalhar No Iraque Mente Quando se atrasa Para o trabalho Mente Quando chega de madrugada Em casa Inventa histórias Impossíveis E me deixa morrendo De vergonha Perto das pessoas O que que eu faço Calma Nair Custódio de Mesquita Ouça O Politicamente Correto Josias Castro Olha minha amiga Nair de Mesquita Você diz que seu marido Mente Eu prefiro vê-lo Como um arquiteto Da imaginação Um engenheiro De fantasias Um poeta Das suposições O que seria Do mundo Se todos Só falassem Da fria realidade Não teríamos Al Disney Os irmãos Grins Steven Spielberg Gênios do Imponderável Olha que bonito Paciência com seu marido Minha amiga Olha que bonito Parabéns Tomara que meus filhos Estejam ouvindo Josias Parabéns Parabéns E no popular Jorge Nunes Manda pra cá Meu garoto Manda pra cá Que eu vou dizer pra você O seguinte Olha aqui Gênio do Imponderável Sabe quem é? Gênio do Imponderável Aqui dentro da imaginação O poeta das suposições Muito bom Muito bom Tá levando Tá levando E no popular Jorge Nunes Lê devagar Jardim Gênio do Imponderável Ô meu garoto Arquiteto da imaginação Poeta das suposições Vai fazer poesia Com supositório Isso sim Seu marido Dona Naí É um mentiroso Descarado 171 Conversinha Mucirana Acho que o filho dos outros É penico Tem que internar Dá uma coça Nesse língua de trapo Mentiroso Viu só como parece fácil E não é Só registrar Que é uma honra Estar aqui No lugar do Maurício Menezes Legal Vai lá dar um beijo No Jorginho Vai Eu volto já já Marielinha Puxa o microfone Do Jorginho aí A Mariana vai ter Um minuto de A Moleque Pega a música Bota o óculos aqui Olha aqui Ela é vascaína também Um dia de A Moleque Vamos lá A Mariana Moraes Mariana você sabe dizer A Moleque É muito difícil O Jorginho demorou Alguns meses pra aprender Sabe dizer não Claro que sei A Moleque Olha só Eu ia escrever aqui Eu ia escrever Escreve pra ela Não precisa desenhar Deixa eu agradecer Aqui a Janaína Azevedo Jana Pimentinha da Portela Minha querida amiga Garota Tupi Obrigado pela visita Um dia tão especial E festivo Pra toda a família Tupi Muito obrigado Você continua muito linda Obrigada a você Clóvis Um prazer em menos Estar aqui com vocês Festejando mais um aniversário Da Rádio Tupi Você vê a novela Que o Apolinho contou aí Você costuma ver não? Tá em casa sabe? Não, não sempre Mas eu gostei mais Na versão da família Mais interessante Obrigado Legal, obrigado gente Obrigado Vinícius Josias Fábio Vai lá pra reunião Lá do Mundial Fábio O pessoal tá esperando você Obrigado a todos vocês aí Obrigado, viu gente Quem está aqui no nosso estúdio É o doutor Maurício Batista O Vendedor de propaganda, né? Que reclame? Muito bem Obrigado gente A festa continua Vem aí o Francisco Barbosa Bom dia Super Rádio Tupi